Agora sim, nós temos o prazer de receber o engenheiro Joel Rodrigues. Seja bem-vindo, Joel. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos aí. E uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, o Joel vem conversar sobre a eleição da Associação dos Engenheiros. É isso? Ou não é bem uma associação? É um conselho? É. Nós estamos entrando no processo eleitoral do sistema CONFEA-CREA Mútua. É o Conselho Federal que rege e fiscaliza e controla as atividades de todos os engenheiros no Brasil. Então é o CONFEA, que é o Conselho Federal, o CREA São Paulo e a Mútua, que é uma entidade ligada ao CREA e ao CONFEA que presta auxílio aos profissionais da engenharia. Qual a importância dessa eleição? Olha, ela é de suma importância e essa eleição, inclusive, de 2020, ela traz uma importância maior ainda em função dos pleitos envolvidos. O pessoal está muito acostumado a ouvir falar de OAB, das eleições da OAB, da participação da OAB nas atividades nacionais, do Conselho de Medicina. E o CREA é o Conselho de Engenharia. Então, os três dos principais conselhos do Brasil aí. Então, o que acontece? O CONFEA, ele traça, ele dita todas as regras de conduta dos engenheiros no Brasil. E o CREA, São Paulo, é o Conselho que fiscaliza dentro do território de São Paulo, da Federação, as atividades de todos os engenheiros, geólogos, geógrafos, agrônomos, agrimensores, tecnólogos. Ou seja, todo mundo que tem a carteirinha do CREA para alguma atividade, hoje está vinculado ao CREA. É importante saber da importância dessa associação, desse conselho, porque o engenheiro, ele é responsabilizado, inclusive, criminalmente? Civil e criminalmente. Então, qualquer atividade, por exemplo, nós temos visto aí, pelo menos nos últimos meses, uma constante que tem assustado muito, que são edifícios desmoronando, pontes caindo, e uma série de outros problemas que nós tivemos agora em São Paulo, a interdição das pontes. Então, toda a engenharia, ela é responsável por toda a manutenção. Eu digo que o engenheiro é a profissão, talvez, mais próxima constantemente do cidadão. Porque se ele está na rua, a pavimentação, a calçada... Uma ponte? Uma ponte, ela é desenvolvida por engenheiros. A sua casa, o edifício onde mora, então, assim, o saneamento básico, a água, esgoto, a drenagem, tudo isso é feito por engenharia e esse conselho que fiscaliza as atividades profissionais. Só que não são só obras, Roberto. O pessoal, às vezes, acha que é só o engenheiro civil, o mecânico, o eletricista, mas nós temos uma gama muito grande. Temos engenheiros ambientais, temos engenheiro de alimentos, engenheiro de computação... De segurança. Engenheiro de segurança do trabalho. Você tem os engenheiros agora, aqueles de engenharia de equipamentos médicos, que chama-se engenheiro clínico. Nós temos falado aí com a questão do Covid, né? Desses equipamentos sanitários para fazer a sepsia, a desinfecção. Tudo isso é ligado pela engenharia. Quem cuida disso são os engenheiros que cuidam dos equipamentos médicos hospitalares. Então, assim, é muito ampla e grande a nossa gama de atuação. É que toda vez que eu falo, eu penso em engenheiro, eu penso que tivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, prédios que eram feitos com areia, com muito fraco e alguns caíram. Então, a importância desse setor de fiscalizar é que mexe com vidas também. Mexe muito com vida e também não é uma profissão ainda popularizada. Eles ainda não compreenderam que um engenheiro é importante para construir um prédio ou uma casa. Exatamente. Além de não perceber isso, nós temos ainda uma falta de conhecimento. Conhecimento, vamos lá, você usou bem a popularização, né? Infelizmente, nós tivemos agora, essa semana, acontecendo aí os memes, né? De uma senhora que falou, ah, o meu marido é engenheiro civil. Então, assim, nós lutamos tanto para trazer o conhecimento das pessoas, o quanto é importante essa profissão, e vem uma pessoa ou outra, né? Que não entende do código de ética profissional, falando um tipo de... Uma coisa desse tipo. Então, é importante que as pessoas saibam, por exemplo, quando tem um acidente desse, quando vai a defesa civil, a defesa civil vai lá com engenheiros. Então, o nosso dia a dia está todo voltado para a engenharia. E essa eleição, ela é uma eleição diferente, por uma série de questões. Nós estamos acostumados a fazer, na engenharia, as eleições com as pessoas presentes, fisicamente. E essas eleições estão tendo uma briga muito grande, inclusive jurídica, para que passem a ser eletrônicas, né? Porque o engenheiro possa participar. É viável. Os outros conselhos já fazem isso. O AB, se não me engano, o Conselho de Administração. Vários conselhos já fazem esse tipo de eleição eletrônica, né? E a engenharia, ela ainda está tentando fazer presencial. Eu acho até que é um contrassenso, né? Você que trabalha com tecnologia, não quer usar tecnologia. Isso que me preocupa bastante. Ainda mais num ambiente como esse nosso, né? De Covid, muitos em casa, trabalhando de casa, home office, tem que sair para... Tudo bem que você tem o dia inteiro para votar. Mas, infelizmente, isso é um outro problema da nossa categoria, é que a maioria dos profissionais da engenharia não reconhece e não sabe da importância que é participar do pleito. Como não é obrigado votar, então a maioria não vai. E, infelizmente, essa maioria acaba depois tendo que arcar e obedecer as decisões e as regras feitas por essa minoria. Vale lembrar que, inclusive, uma espécie de eleição, que são chamadas as convenções partidárias, em que são escolhidos os pré-candidatos a vereador e candidato a prefeito, já podem ser feitos de forma virtual. Exatamente. Você vê uma coisa que é muito mais difícil, que é o pleito eleitoral político das eleições normais, você já poder fazer essas convenções de forma virtual para não ter aglomeração. A própria eleição, as eleições municipais foram adiadas para novembro. A pergunta é, por que não adiar agora as eleições que estão programadas para que daqui duas semanas, exatamente, sem ser nessa quarta ou na próxima? Vamos na semana, né? Dia 15 de julho. Então, a minha pergunta é, se uma eleição muito mais complicada, com muito mais participantes, ela pode ser adiada num momento desse, por que não de uma categoria que lida com a tecnologia, não possa fazer uso dessa tecnologia que ela mesmo cuida? É importante perguntar isso. A Maria Joana nos acompanhando, o Rogério da Zumba também conosco, o Jupira Araújo, já está esperando aqui a entrevista do Ramos da Padaria, o Elton Santos também conosco, já aqui, Mauro Eginio, a Bruna da nossa produção já está nos acompanhando também, o Danúbio Lima está dando uma boa noite para nós, o Fábio Teixeira, está nos acompanhando, obrigado, Fábio. Rodrigo Vieira, boa noite, o cenário ficou bem bonito, hein? Parabéns, obrigado, Rodrigo. Júlio César Silva, boa noite, Roberto, equipe, e boa noite para a equipe da Tribuna Livre. Vereador Sejão Inovação conosco, meu amigo jornalista Sávio Júnior, o engenheiro Jorge MS Santos com a gente, Júlio César Silva, estou na expectativa de mais uma entrevista com o vereador Ramos, está certo, o Marquinhos dos Pimentas para nós, o engenheiro fala, Roberto, e grande abraço para o meu amigo engenheiro Joel Rodrigo, meu pupilo. Conheço o Jorge há muito tempo, ele é um grande amigo. Há muito tempo que ele tinha cabelo ou não? Olha, eu não conheci ele nessa época não, viu? Marquinhos dos Pimentas, boa noite, Roberto, Samuel e a todos os ouvintes, abraço ao meu amigo Joel, pessoa muito maravilhosa de coração, Marquinhos dos Pimentas. Marquinhos é um cara sensacional também. O Lucas Bricker conosco, o vereador Gilvan Passos também aqui conosco, o engenheiro Jorge fala assim, presencial é devido a ser atual, presencial é o profissional ter que sair de sua casa ou de seu trabalho para deslocar, acaba não votando, fazendo um pequeno grupo interessado apenas se revezando. Eu acho que eu não entendi bem o que, eu vou tentar. O que ele quer dizer é o seguinte, que a eleição presencial, ela facilita e ajuda quem já está lá, porque é o pequeno grupo que participa das eleições, porque a grande maioria, Roberto, dos engenheiros, eles trabalham na iniciativa privada, em escritórios, muitos dos engenheiros trabalham em áreas administrativas, os engenheiros que trabalham nos órgãos públicos, nas prefeituras, eles não têm tempo e às vezes não ficam nem sabendo das eleições. Perfeito. Então eles não participam. E como a eleição eletrônica, de uma forma online, fica muito mais fácil de ele votar, ele não precisa nem sair de casa, não precisa sair do seu trabalho, eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, de que a participação seria muito maior, ela seria muito mais democrática, muito mais gente participando, dando a sua sugestão, o seu voto. Lucas Bricker, parabéns pelo programa, novo cenário e nova fase da TPL, sempre na torcida, meu amigo. Vereador Gilvan Passos, mandando uma boa noite para nós, olha só que bacana. André Rodrigues, Roberto, parabéns pelo novo cenário, André Rodrigues, a minha irmã está aqui também, nos acompanhando. Rogério Zumba, está dando uma boa noite ao engenheiro, o Elton Santos, vereador Ramos, logo, logo estar aqui conosco, Júlio César, essa pandemia no mundo está nos ensinando a se familiarizar com as tecnologias, é verdade. Bom, nós temos um convidado online, falando em tecnologia, meu amigo, nós temos um convidado online, vamos fazer o seguinte, quem vai apresentar, Bruna, vai ser o engenheiro Joel Rodrigues. você pode apresentar o nosso convidado? Bom, boa noite, o nosso convidado é o José Manuel, ele é um dos candidatos para a presidência do CREA São Paulo, e um dos engenheiros que tem brigado muito por essa questão do voto eletrônico, da modernização, e eu posso até chamar de refundação do CREA. Boa noite, engenheiro José Manuel. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Um abraço a todos. O som está tendo a microfonia, não sei, não sei se é o tamanho do... Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Alô, meus amigos. Alô. Estamos ouvindo? Muito bem. Então, deixa eu colocar algumas questões inicialmente para vocês. Primeiro, o agradecimento a participar. Eu não sou apenas mais um candidato, eu sou o único candidato de oposição ao que o sistema vem fazendo, que faz da engenharia, isso que vocês disseram aí. A engenharia só é chamada ou tem um acidente, ou tem um problema. E a engenharia não pode ser chamada só nessa situação. Nós temos que ser referência em situações de desenvolvimento do país. O CREA é o maior tribunal de ética da engenharia do Brasil, faz parte de um sistema chamado Confea CREAS, e tem sido um órgão meramente burocrático, arrecadador. O Joel Rodrigues sabe bem disso. Nós não podemos continuar dessa forma. nós temos que estar à altura dos desafios presentes e romper com o passado. A engenharia não pode ficar aprisionada numa discussão só dentro de casa, discutindo ali o que vale, o que não vale interna córpules. Nós temos a obrigação e Guarulhos é um exemplo disso. É uma cidade que precisa e está lutando forte por um transporte em cima de trínicos. Eu sou engenheiro da área de ferrovia. Vou dizer a vocês o seguinte, o nosso tribunal de ética tem que cuidar da qualidade da atividade profissional, mas tem que olhar para a sociedade. Nós temos que emprestar um serviço à sociedade. Nós temos que reduzir desigualdades sociais. Não tem sentido uma engenharia fechada em si mesmo. Nós precisamos de uma engenharia que seja uma engenharia à disposição do interesse público, do interesse coletivo. Então, eu sou o único candidato de oposição. Nós queremos mudar completamente o sistema. O sistema vai muito mal da perna, vai mal de cabeça, vem fazendo coisas absurdas. Olha o exemplo que o Joel Rodrigues deu a pouco. Eleição presencial numa urna de lona e em voto no papel. Você quer coisa mais ultrapassada que isso? Quando a tecnologia, todos nós dominamos. É mais a engenharia que domina isso. E vários conselhos regionais, inclusive dos nossos queridos amigos arquitetos que se separaram no Conselho Federal e fizeram o CAL, que é o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, lá eles fazem eleição há 10 anos. Eleição pela internet. É uma eleição mais barata, mais limpa, menos problemática. Você não desloca as pessoas, você não gasta uma quantidade de energia e de dinheiro. E, por isso, não arrisca a vida das pessoas. Tem cabimento numa altura dessas que nós estamos vivendo. Alguém imaginar, olha só que loucura, que o engenheiro esteja acima do perigo de um contágio. Qual vai ser o preço de uma vida caso alguém se contate, se exponha exageradamente e pegue o vírus e possa depois ter uma doença que pode progredir até a morte? Quem vai pagar o preço disso? Que custo tem a vida de um ser humano? Que história é essa? que injeta de falar que a eleição tem que continuar sendo o papel. Sabe por quê? Não, por favor, eu só preciso completar isso aqui. Sabe o que eleições querem fazer no papel? Que eles têm medo do voto. Eu sei que tem muito bem a pouco ouvindo a gente, eu tenho muitos amigos da Inglaterra. sabe que eu respeito muito o maior colégio eleitoral depois de São Paulo, muito importante em Guarulhos, estratégica, importante em vários aspectos da economia brasileira, não só de São Paulo. O que nós precisamos é ter uma visão de colocar a engenharia a serviço desse desenvolvimento, de oferecer uma voz forte ao Brasil. A gente não aguenta mais de uma engenharia covarde, uma engenharia omissa, uma engenharia que só fica à disposição de questões pequenas. E que faz isso aí que nós temos constatado no início da entrevista que você fazia com o Joel Rodrigues. E a gente estava aí ouvindo, eu estava vendo você dizendo é, engenharia, serve para isso, serve para aquilo. Nós temos que sair desse lugar, nós temos que sair desse lugar, nós temos que deixar esse sentimento de cachorro magro. É a engenharia que pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil. É a engenharia que tem que ser ouvida. É a engenharia necessária para a gente sair do buraco. Nós não podemos continuar deixando a engenharia sendo tratada dessa maneira irresponsável, como eu vim dizendo, covarde, medíocre e pequena. Não é só resolver construir uma casa. O engenheiro pensa, projeta, planeja, organiza. Nós temos muitas modalidades da engenharia. Mais de 33. temos uma função de segmentos importantes. Desde a engenharia de segurança, como vocês disseram, engenharia oceânica, que cuida de obras no mar. Nós temos a engenharia civil, que é a engenharia tradicional, a engenharia mecânica, que é tradicional. Temos a engenharia mecatrônica, que já é hoje quase tradicional. Um tempo atrás era uma novidade que mexia com automação e mecânica. Nós temos muitas coisas acontecendo no Brasil que é preciso valorizar. aí perto de vocês. E ela tem que começar a pensar o país, né? E ela tem que ajudar também a pensar o país. Não é só um serviço braçal, mas também de pensar o país, de... A engenharia nunca foi trabalho braçal. A engenharia nunca foi trabalho braçal. É isso. É um equívoco, que é culpa da engenharia que não se comunicou com gente como você que forma uma ilha na rede de Guarulhos. Veja só. Nós construímos uma Embraer. Você continua aí em Guarulhos? Sai lá, vai para São José. Uma empresa orgulho do país. Exportadora de serviços de alta qualidade. Nós estamos colocando satélite no foguete. Isso é obra de engenharia. Nós estamos fabricando submarino nuclear com apoio, inclusive, da tecnologia francesa. Nós estamos fazendo coisas impressionantes na engenharia. Porque a engenharia está na época silenciosa, quieta, num canto. Chegou a vez de dizer que acabou essa história. Nossa candidatura é forte, está crescendo cada dia. Vamos ganhar a eleição porque nós temos um papel a desempenhar no país. Em São Paulo, no país. Não é apenas a engenharia, como você disse aí, resolvendo uma atividade pequena. Não é uma atividade pequena. É grandiosa. Acredite no que eu estou falando. Sem engenharia, não tem desenvolvimento. E nós não precisamos de desenvolvimento fiado de fora. Nós podemos fazer o desenvolvimento pensado aqui dentro. utilizando recursos tecnológicos e capacidade aqui de dentro. Nós temos talentos para isso. Nós temos universidades, pensadores, gente da batalha, gente da luta. Vai o companheiro Joel Rodrigues que não me deixa mentir, que representa o segmento do engenharia. E eu tenho a alegria de ter do nosso lado. Estou pedindo voto para muita gente. Estou pedindo apoio. Nossa candidatura cresceu. Porque não é uma candidatura de mim mesmo. desolvido esse candidato. Eu represento a dança desse comportamento. É uma revolução cultural que a gente está propondo. É uma mudança estrutural. Chega de falar pequeno. Pois não. Como a gente tem um tempo aqui limitado, mais 30 segundos aí, você está falando de aproximação. Eu tenho discutido bastante aqui sobre... A gente estava, inclusive, conversando com o Roberto Samuel, que é um desafio a gente popularizar a engenharia. Deixar claro porque a engenharia está envolvida em cada pedaço. Até de alimentos, né? Então, até os alimentos que a gente come, tem o agrônomo e tem o engenheiro de alimentos também. Tem as duas pontas. Como é que você pensa aí em 30 segundos em aproximar não só a população geral, mas fazer com que esses profissionais que hoje não participam do sistema passem a acreditar nele, porque todo mundo vê o CREA como um órgão arrecadador, simplesmente. Ele só arrecada e nem punir, não pune, ele deveria ser o punitivo, mas pouco fiscaliza, pouco participa da vida de cada um. Você conseguia dar uma pincelada rápida nessa visão? romper barreiras, enfrentar resistências, ter coragem, ter atitude. Lei não falta, o que precisa ter atitude. Nós não podemos é continuar covardes num canto. A engenharia não pode ser a submissa a interesses pequenos, seja de secretário, seja de prefeito, seja de empresa, seja do que for. A engenharia tem um papel social, político e econômico importante. A gente tem que exercer isso na plenitude. Isso falando em poucas palavras. Procurei resumir, você falou 30 segundos, eu falei rapidinho. Deu uma boa resumida. É isso mesmo. Aliás, estamos aqui à disposição, se for necessário fazer algum debate, alguma coisa, seria bastante interessante para toda a categoria. Agradecer ao Joel, que acabou trazendo o nosso convidado aqui para explanar um pouquinho sobre essa ideia. Aliás, estamos também aqui, além da TV Guaru, o canal 3 e 508, estamos também na TV a circuito. Está muito bonito aqui, o pessoal está nos acompanhando também na TV circuito. Agradecer ao pessoal da direção, a Marina está nos acompanhando, é isso? Isso mesmo. Joel, obrigado pela presença e agradecer também ao candidato que nos acompanhou. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui mais uma vez e mais ainda uma honra por estar estreando o cenário novo, que está maravilhoso. Eu estou falando que o Projac está ficando pequeno. Ficou muito bonito, muito obrigado. É importante, eu acho, que esse debate, e para não ser injusto, nós temos aí mais quatro candidatos a presidente do CREA, que eu acho que... que é o William Vieira Gonçalves, o Marco de Faveri, o Vinícius Marquesi, que é o atual presidente, e o Rodrigo Fonseca, além do José Manuel. É importante que esses debates, essas discussões, elas sejam apresentadas para o público em geral também, porque já existe uma participação muito pequena dos profissionais e se o público não participa, não fica sabendo dessas ações, eu acho que a participação é bem menor ainda. A engenharia é extremamente importante. Sem engenharia, a gente não sai de casa e não volta para casa. E às vezes, nem casa tem. Então, é importante que todos entendam a importância do que é isso para a vida, do nosso dia a dia, da nossa cidade e do nosso país. Sem engenharia, não se constrói uma nação. Obrigado. Obrigado, José Manuel. Bom, agradecer a ele, agradecer a nosso amigo Joel. E agradeço. José Manuel, muito obrigado. Alô? É que eu perdi o som de vocês. Eu estou agradecendo, muito obrigado, um forte abraço. E eu acho muito importante um programa como o de vocês que discute um assunto como esse e que aproxima a engenharia da realidade do dia a dia das pessoas. Tá bom? O José Manuel, só uma dúvida. Parabéns e sucesso. Oi? Você disse que teria uma live, uma reunião remota na quinta-feira com os engenheiros de Guarulhos, é isso? E região? Olha, eu tenho um grupo de voluntários e voluntárias que está fazendo a minha agenda. Eu não sei exatamente agora para quinta-feira, mas acho que tem sim. Vai ser um prazer estar com vocês. Joel, você participe lá, esteja com a gente. Nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a diferença e vocês vão fazer a história junto com a gente. Vamos fazer essa história. Vamos mudar essa história. Ok? Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. agradecendo aqui, inclusive, Maria Clara que está nos acompanhando, a minha netinha, Maria Clara lá de casa, que também ajudou a desenhar esse cenário aqui. Obrigado, meu amigo Joel Rodrigues. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto Samuel. Quinta-feira, só para não esquecer, se eu não me engano, eu vou depois, a gente passa para as redes sociais, com certeza, acho que será por volta das 19 horas, não tenho certeza. me passaram que vai haver uma live, uma reunião remota com o José Manuel e ele está chamando todos os engenheiros, e é importante para quem trabalha na prefeitura, em órgãos públicos, de Guarulhos e região. Então, profissionais da área tecnológica que trabalham em órgãos públicos e para órgãos públicos. Quinta-feira, depois mais informações está no meu Facebook, no meu Instagram. Joel Rodrigues. Obrigado, gente.